A paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia a todos. Semana começando, né, e com ela, muitos desafios a ser enfrentados e vencidos por cada um de nós, né? Mas é bom lembrar uma coisa pra você, que muitos outros desafios, e até maiores do que esses que poderão surgir essa semana, e vocês já vencemos. Isso é porque vencemos? Porque nós temos um Deus que está conosco. Um Deus que vive, que reina, que domina, que é Deus sobre todos e sobre tudo. Então descanse o seu coração, porque mais uma vez Ele está conosco para nos dar vitória. E nos garantir que iremos vencer, que iremos chegar aonde Ele quer que nós cheguemos. Eu e você, sua família e a minha família, todos venceremos em o nome de Jesus. A palavra de Deus diz, tudo é possível aquele que crê. Então não deixe de crer, continue crendo, continue perseverando, continue aceitando a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo para a glória do Senhor. Vamos lá.